Bom dia, logo ao final das festas carnavalescas, vamos falar um pouco de economia no que se diz respeito à questão do índice de desenvolvimento urbano dos municípios piauiense. A Fundação IBCEP divulgou na última semana o índice de desenvolvimento humano dos municípios piauiense. Houve um aumento no que se refere à questão do estado do Piauí, em passar do estado do Maranhão e do estado de Alagoas. Mas na questão do índice de desenvolvimento humano dos municípios piauiense, houve um certo avanço na questão da saúde, porque ela leva em conta a questão da medicina preventiva. E na questão da educação, os municípios ainda têm muito a crescer. Então, há sempre uma recomendação, invista em setores de educação, para que esse índice cresça, de forma que o estado do Piauí saia dessa dificuldade, digamos assim, deste índice tão pequeno para o potencial dos municípios do estado do Piauí. Por exemplo, na questão da longevidade, o índice de desenvolvimento humano, ele tem três vertentes. Tem a longevidade, tem a questão da educação e tem a questão da saúde e também a questão da renda dos municípios. E na questão da saúde, houve um certo avanço, principalmente porque há o indicador da medicina preventiva. Na questão da educação, houve um certo recuo. Ou seja, os municípios estão começando a sair do patamar de baixo para o patamar médio, no índice que gera uma certa satisfação e um certo desenvolvimento dos municípios do Piauí. O certo é que, com esse indicador, você mostra que os municípios precisam avançar, principalmente na questão da educação. Há um fundo de valorização da educação que precisa ser, mais ou menos, de forma capacitada para os alunos, onde os alunos começam a ter a noção, começam a ter determinadas noções de aprendizagem e aí sim o Estado sai deste indicador, que é o indicador baixo para o indicador médio. Vamos esperar que esses próximos gestores, os próximos prefeitos, consigam investir de forma maciça na educação para que a gente consiga atingir um patamar de desenvolvimento médio no índice da educação e, principalmente, na composição do índice de desenvolvimento humano dos municípios piauiense. Até a próxima quarta-feira com mais um programa no nosso Bom Dia Assembleia. Bom dia!